Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão E hoje, dia 10 de fevereiro, mano, tô trazendo esse vídeo Não é bem de novidade do Free Fire, mas tá relacionado ao Free Fire Primeiro, vou te perguntar, tu sabe quando que tu criou tua conta do Free Fire? A data certinho, o dia que você logou a primeira vez aí no Free Fire, cê sabe? Bem, nesse vídeo eu vou estar te mostrando como que você vai fazer Pra você descobrir isso, caso a sua conta seja vinculada ao Facebook, belezinha? Se for conta via Gmail, eu trago em outro vídeo aí futuramente, belezinha? Mas hoje é como que você vai descobrir quando que a sua conta foi vinculada ao Facebook Ou seja, quando que você começou a jogar Free Fire utilizando aí o Facebook, beleza? Primeiro, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer Se não for inscrito, já se inscreve aí Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, ok? Belezinha, vamos lá Primeiro a gente vai precisar aqui do nosso celularzinho aqui Deixa eu mudar aqui, ó Aqui eu já tô com o meu celular espelhado aqui na tela do Facebook, beleza? Você vai entrar no aplicativo seu do Facebook E você vai vir aqui, ó, nesse cantinho aqui embaixo Aqui, ó, nas três pontinhas ali embaixo Ah tá, não é naquele cantinho lá É ali em cima, aqui, ó Nas engrenagenzinhas Você vai clicar ali naquelas engrenagens Beleza? Cliquei ali E agora você vem aqui em... Você vai aqui, vai descer aqui pra baixo Mais pra baixo E vai vir aqui em aplicativos e sites Tá vendo ali marcado? Aplicativos e sites Aqui, você vai vir aqui em aplicativos e sites Beleza? Clica ali Espera carregar Vai carregar todos os aplicativos que você já fez login Com o seu Facebook Vai carregar tudo aqui, tá? Incluindo o Free Fire, né? Que é a Garena Free Fire Vamos esperar aqui carregar Isso aqui varia um pouco Da quantidade de aplicativos que você tem No meu caso aqui tem esses aqui, ó Aí eu vou aqui clicar em ver mais E vou procurar aqui o Free Fire, beleza? Tudo isso aqui foi um aplicativo que eu já loguei Com o meu Facebook, mano É muito aplicativo Você vai procurar aqui o Free Fire Vamos achar aqui Cadê? Aqui, ó Garena Free Fire avançado Garena Speed Drift Tem que ser o Free Fire só E PUBG Mobile, né? Que a gente tá jogando também aí Vamos procurar PUBG Mobile Aqui, ó Garena Free Fire A minha conta, ela foi ativada Dia 15 de março Tá vendo ali? 15 de março de 2018 Vou até aumentar que vocês virem aqui, ó Melhor assim Vem aqui a câmera, ó Essa aqui foi a data Que foi adicionada A minha conta no Free Fire Dia 15 de março de 2018 Cara, e assim você vai ver aí Quando que foi adicionado o Free Fire na sua conta Onde você vai saber a sua data, né? Além aqui, você tem aqui, ó O que que o aplicativo do Free Fire Pode ter acesso no seu Facebook E no caso meu, ele tem acesso, ó A minha foto do perfil Ao meu e-mail Aí a minha lista de amigo também, cara, tá? E aqui tem a identificação do usuário ali embaixo Caso você queira entrar em suporte Com a Garena e tal E aí assim você vai saber Quanto tempo tem que ter a sua conta Aí no Free Fire Que ela é vinculada aí com o Facebook Belezinha? Fácil, né, mano? Moleza aí Uma dicasinha rápida aí Mas muita gente tem essa dúvida, né? De saber a data certinha Que começou a jogar Free Fire E galerinha Como prometido No último vídeo Quem assiste meus vídeos todos até o final Vou aumentar aqui um pouquinho a minha câmera Quem assiste meus vídeos todos até o final Eu prometi Que eu iria fazer a recarga De quem deixasse o nome E o ID, certo? Então só uma pessoa Conseguiu assistir o vídeo todo E viu a hora que eu coloquei no vídeo Pedindo isso E provavelmente você tá assistindo de novo Esse vídeo até o final Muito obrigado de coração Cara, de coração mesmo E agora eu vou fazer aqui A sua recarga Que eu falei que ia fazer Beleza? Vou fazer aqui no vídeo Eu só vou entrar aqui Pra ver aqui O seu ID Se acha que você comentou aqui Deixa eu entrar aqui no meu canal Vamos aqui, ó Foi nesse vídeo aqui Que você respondeu Como funciona o evento Bits Certo? Vamos aqui nos seus comentários, ó Só um que conseguiu Falar isso aqui, ó Vamos ver aqui Assistir até o final A Mara Miguel Ela falou que assistiu até o final Mas olha aqui A 16 horas que ela postou Tá? Então Ela demorou um pouquinho E não cumpriu a regra Que eu falei assim Que era Para colocar assim Eu quero E o seu ID Só era isso que era para colocar Certo? Então ela colocou aqui, ó Eu assisti até o final Colocou o ID ali Mais a 21 horas atrás No momento da gravação Desse vídeo Quem fez Foi o José Ailton Tá? Tá aqui Deixa eu aumentar aqui Pra vocês verem aqui O que eu tô falando Ó A Mara Ela colocou aqui Que assistiu até o final Colocou o ID dela Mais o José Ailton Foi o que Colocou certinho Eu quero E o ID Só isso que era para comentar E ele comentou Eu vou fazer a recarga Para ti Tamaninho Só entrar aqui rapidão Deixa eu compartilhar Aqui a tela Para vocês verem Experimentando o status Experimentando a captura De tela Aqui Vamos lá Então No recarga jogos Eu tô com o ID dele aqui Vou fazer a recarga Que eu prometi Pra quem assiste o vídeo Até o final Se você tá assistindo Até o final Parabéns, mano Obrigado E pela força É uma mão Ajudando a outra Uma mão lavando a outra E ajuda a lavando os pés Eu ganho com a visualização De vocês Eu ganho com o like De vocês Com o compartilhamento Então eu também Tento trazer Aqui para vocês A fight Walk É o dele Vamos só entrar aqui Vamos ver aqui A conta dele Rapidão Eu vou fazer Aqui o fixo dele Vou usar a recarga De cinco reais Mano, tá? Porque eu tô Tô bem apurado Esse mês Cara, meu canal Você viu aqui Uma queda Muito grande Então eu vou fazer A recarga De cinco reais Primeiro Deixa eu só ver Aqui Tua conta Aqui certinho Eu acho Que eu já até Verifiquei Hoje cedo Ah, mas eu deixei Para fazer a recarga No momento Aqui da gravação Do vídeo Que vai ficar Mais bacana Para mostrar Para a galera Que realmente Eu estou fazendo Para quem Comprei o requisito Do vídeo Beleza Um alto 32 367 592 Eu acho Que eu já olhei Essa aqui É o fight Fate walk É essa Aqui De outro nome Deu não Ah, não Deu isso mesmo Né Aqui Já pegou Mestre O cara Joga Joga Bem Se não me engano Ele não tinha Nenhum Passo Aqui Recente Está jogando Bem Cara Pegou Três mestres Caraca Joga Bem Ele é que nem eu Também Se essa recarga Quase não joga Joga mais ranqueado 3.395 Level 62 Vamos lá Fazer a recarga Para ele Então Aqui Já está Aqui Como falei Vou fazer a recarga De 5 Ó Vou mostrar Aqui para vocês Que eu estou fazendo A recarga Daqui Aqui Eu vou conversar Ó Está aqui Ó 5 reais Pagaram hoje Ó lá Pagamento Comprovado Eu já fiz Aqui a recarga Ó Vou comprar Tecnológico Aqui Ó Pagamento Já foi feito Vé Agora você Comenta aí Maninho Se deu Certinho Se chegou Aí para ti Belezinha É isso Galera Vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham curtido O vídeo E Assiste o vídeo Mano Até o final Para dar Essa força Para a gente Compartilhe O vídeo Comenta aí Embaixo Seu nome Seu ID Que sempre Vou estar Escolhendo Um ou Dois Ali Ela está Mandando Uma recarga Especial Para vocês Estão Me ajudando Aqui No canal Belezinha Não estão Deixando Meu canal Morrer Aí É isso Fiquei Tudo Escrevido Valeu